Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Sales Sejam todos bem-vindos! E não, não é sempre que eu venho com o cabelo assim, parecendo a bruxa do 71 Geralmente quando eu venho com o cabelo assim, todo ressecado, é porque eu vou testar o que? O óleo finalizador E se eu vier com o cabelo todo arrumadinho, hidratado, sedoso, vocês não vão conseguir ver o real efeito do produto Então o que eu faço? Eu lavo meu cabelo com shampoo, uso muito pouco condicionador diluído, só aqui nas pontinhas, para quê? Para conseguir pentear o cabelo, até que ele não está tão embaraçado, mas chega que nas pontas a mão não desce, né? Então é um cabelo que não teve tratamento, gente, esse é meu cabelo quando eu não uso máscara, quando eu não uso condicionador É assim que ele fica, é um cabelo bem seco mesmo, como eu sempre falo, eu não tenho uma gota de óleo nessa raiz E ressecado pela descoloração Se você é aquela que adora óleo finalizador, hoje a resenha é para você Esse aqui é da Borabella, ele chama Elixir 12 óleos Esse aqui quem me deu foi o Denison, quando eu fui lá para Recife, porque ele recebeu dois, acho que da empresa Ele tinha um extra lá e aí eu falei, ai Denison, eu estou doida para testar esse óleozinho O pessoal está me pedindo muito, ele pegou e me deu esse daqui para eu testar, tá? Então, hoje a resenha é desse óleo aqui, será que ele tem 12 óleos na composição? Será que dá resultado? Será que é bom? Se você gosta de óleo finalizador, se o teu cabelo é ressecado como o meu e adoro um óleozinho Essa resenha é para você, aproveita, fica por aqui, já se inscreva no canal Ativa o sininho para não perder nenhuma dica e se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like Como eu falei, esse aqui é meu cabelo sem tratamento, gente, é sério Olha a diferença que faz uma boa máscara, um bom condicionador Hoje eu usei um shampoozinho Detox, da Nelly Gold, não é um shampoo que resseca Mas como eu não finalizei nem com condicionador nem com máscara, lógico que ele fica assim ressecadinho, tá? Bom, antes de aplicar, lógico, bora saber as promessas desse Elixir 12 óleos da Borabella Olha só essas promessas, tá? A empresa diz que é um finalizador com matérias-primas importadas Além de um mix de 12 óleos vegetais nobres Que proporcionam efeito antistático, nutrição na medida certa Sem pesar o fio, além disso ele promete diminuir ressecamento, evitar o frizz Recuperar danos causados por químicas para todos os tipos de cabelos E tem proteção térmica, tá? Bom, bora saber se é cheiroso, né? Porque não basta ter tanta coisa, não basta ser bom Tem que ser cheirosinho, né gente? Que olha o finalizador Vou tentar mostrar, mas acho que a luz não tá deixando Olha, ele é incolor, transparente Tem uma textura leve, não é um óleo grosso, denso Cheirinho bom, cheirinho adocicado, um pouquinho floral Muito gostosinho, tá? E se identificar, ó, na mão ele seca muito rápido Eu sinto a oleosidade na mão Não é aquela oleosidade que demora a secar Ele seca muito rápido Eu usei ele bastante lá em Recife Porque o cabelo ficou bem ressecado Não sei se foi a água do hotel Quando eu lavava o cabelo ficava estranho E eu testei bastante ele Vocês podem ver? Ó, ele já tá aqui, tá? Ele veio bem cheio, então eu usei bastante esse óleo Bom, bora testar Vou aplicar primeiro desse lado aqui, tá? Como eu falei, eu vou tentar mostrar pra vocês Olha, ele é incolor, transparente Tem uma textura média Lembra até um serum, tá gente? Vou tentar ver se eu consigo mostrar pra vocês E como sempre, eu uso um pump de cada lado, ó Tá vendo? Ele já escorre Bem levinho mesmo, tá? E como eu falei, ó, ele seca muito rápido, tá? Bom, vou começar aplicando aqui Ele, na hora que você começa a aplicar Aquela aspereza do shampoo, né? Porque, lógico, o shampoo acaba abrindo um pouquinho as cutículas E se você não vem com nenhum tratamento O cabelo fica realmente levemente áspero, né? É normal Olha, um pump pra esse lado E como eu tenho pouco cabelo, é suficiente Olha a diferença Na hora que você passa Ele deixa o cabelo levemente oleoso, tá? Você sente que passou um óleo Nossa, o cheiro é muito gostoso É um cheiro bem adocicadinho Ó, esse lado aqui Sem óleo E esse lado com óleo Olha a diferença Ele, conforme vai secando Esse efeito meio oleosinho Sai do cabelo, tá? Eu não achei que ele pesa o fio Deu pra ver bem a diferença? Ó, antes e depois O brilho também, né? Porque o óleo ajuda a dar uma seladinha Aqui ele tá opaco Porque as cutículas estão mais abertas E aqui com óleo ele já trouxe Uma sedosidade pro cabelo, né? Já trouxe um brilho Bom, vou passar desse lado agora, tá? Mesma coisa Um pump Espalho na mão E bora passar nesse cabelo aqui Que está todo ressecado Todo fluazento Olha Realmente, na hora que você passa Já sente a macia Já sente a textura do fio mudar Ó, outro cabelo, né? Ele é o tipo de óleozinho que eu gosto Porque é um óleo leve E que deixa o cabelo bem bonito, tá? Bom O perfume dele é gostoso Mas não é um perfume que dura muito tempo no fio, tá? Ó, conforme ele vai secando Já tá bem fraquinho aqui Aqui onde eu acabei de passar Você ainda sente o perfume dele no cabelo, tá? Ele realmente traz um pouco de nutrição Você sente que o cabelo fica mais domado Ele traz sedosidade pras pontas Olha, agora esse lado já está seco Ó, o cabelo tá bem desembaraçado Vou mostrar as pontinhas pra vocês Ó Umas pontinhas ficam bonitas Seladinhas Vocês viram como elas estavam no começo, né? Bem ressecadas, ó Bem ásperas E agora não tem uma aspereza Bom, eu sinto que ele segura esse efeito o dia todo, tá? Lá eu cheguei a usar uma vez por dia só Eu lavava o cabelo, secava com o secador E vinha com esse Elixir 12 óleos da Borabella no cabelo E o cabelo ficava assim sedoso o dia todo, tá? Bom, ele tem proteção térmica Então se você quiser usar ele antes de dar uma escova Dá um secador, pode Eu particularmente não gosto de usar óleo como protetor térmico Eu prefiro usar óleo no final Porque você vem com uma fonte de calor Você retira todo o tratamento E você usando no fio seco Você traz o tratamento O tratamento fica no fio, né? Meu cabelo ama um óleozinho Bom, bora saber o que tem na composição desse produto aqui? Então O frasquinho vem com 60ml de produto Gente, ele rende bastante Como eu falei, um pump pra cada lado do meu cabelo Dá Se você tiver um cabelo mais volumoso Mais cabelo, dois a três pumps Eu creio que ele vai render bem Bom, não é liberado Ele contém parafina na composição, tá? Então Pra quem faz no e low pull Esquece Agora pra quem não liga e adora um petrolato Minha filha, se joga, né? Porque a gente adora uma parafina A gente adora um silicone nesse cabelo, né? Bom Ele também tem vários silicones na composição O silicone tem ação emoliente Cria uma película protetora no fio E protege contra a fonte de calor, tá? Quanto aos 12 óleos que eles falam que tem aqui Bom O que vale é o que tá aqui atrás na descrição da composição É isso Esses componentes que realmente estão no produto, tá? Não tem 12 óleos Esses 12 óleos que eles falam Tem, mas assim Só 5 são óleos E os outros 7 são extratos, tá? Extrato não é óleo Vamos lá Ele contém o óleo de coco Que hidrata, nutre e evita o frizz Vitamina E Que tem ação antioxidante O óleo de semente de algodão Que tem ação emoliente Amacia, suaviza, dá flexibilidade ao fio Combate ressecamento Doa brilho Possui grande concentração de ceramidas Super recupera o fio Sela fios e diminui frizz Manteiga de carité Devolve a quantidade de óleo ideal para os fios E também hidrata Contém vários extratos Como eu falei, tá? Lá eles falam em óleo de camomila De babosa, de canela Mas não são óleos Na composição vem escrito extrato É o extrato de coco Além do óleo de coco O extrato de coco Doa brilho e maciez O extrato de camomila Que hidrata Doa brilho e maciez O extrato de babosa Hidrata e repara O extrato de chá verde Trata oleosidade De canela Recupera brilho e hidrata De cálamo Hidrata, sela E evita frizz De mirra Traz emolência aos fios, tá? Contém agora o óleo de oliva Ele hidrata e nutre o cabelo Contém o óleo de argã Que além de hidratar Selas cutículas Ele tem alto poder Reparador para o fio E a glicerina também Que tem alto poder de hidratação, tá? Então realmente é o que eu sinto no cabelo Eu sinto hidronutrição Eu sinto hidratação Porque não é um óleo que Não é um mix, né? De óleos Que traz peso Que traz engorduramento Para o cabelo Pelo contrário O cabelo fica muito sedoso Sabe? Muito gostoso Domou o meu fio Que estava fluazento Mas não trouxe peso excessivo Gostei bastante Achei o resultado Bem satisfatório Olha só Como estava o meu cabelo No começo, gente Vou pôr aqui Para vocês verem Estava aquela palha Feio Olha a sedosidade Que o óleo trouxe Para o fio O cabelo está muito macio Muito sedoso Com muito brilho Quanto ao preço O preço em um site aqui Está um preço bom Bem acessível, tá? Ele está saindo por R$44,90 Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês Mas aqui diz que o preço dele é R$73,00 Bom, por R$73,00 eu acho caro Embora que é um óleo Que me trouxe um resultado incrível Para o cabelo, né? Mas por esse valor Eu quase que compro o importado, né? Porque às vezes eu consigo Comprar aquele da Kerasiz Por esse valor Em sites que estão com promoção Então Eu acho que por R$70,00 Ele está um pouquinho caro Mas até R$50,00 Realmente ele vale muito a pena Eu amei o resultado E se você já usou esse óleo Me conta o que você achou Qual foi o resultado no seu cabelo Deu esse resultado aqui Agora vocês entendem Por que eu venho com o cabelo todo ressecado Para vocês conseguirem ver Se eu venho com o cabelo assim Vocês não iam ver o resultado do produto, né? Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Para não perder nenhuma dica Beijos no coração Até a próxima Tchau, tchau Fui